O DJ Mavic Vai te passa a visão Escorregoa, vai te pega Escorregoa, vai te pega DJ do baile Sabota elas porque elas são piranha E se elas doidonas de baile Vem te morda E depois que elas entram na onda Punta, 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 Punta... Pusca, Punta, 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 Punta... O DJ Mavic vai te passar visão Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo Escorregou abaixo O DJ do baile Sabota elas porque elas são piranhas E celas deonha de baile de maconha E depois que elas entram na onda POTA, 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 POTA... Bota que eucaria! Bota, puta, 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 puta... Tchau, tchau.